Bombaça dia 29 de janeiro de 2020. Hoje eu optei fazer aqui uma filmagem, mostrar aqui, deixar na memória, uma prática que vai ser reformada, mais um projeto da nossa cidade. Eu sempre fico feliz quando vejo esses projetos. Alguma coisa que venha renovar, né? Alguma coisa que venha valorizar nossa cidade. Essa praça aqui, praça do bairro Betânia. Betânia, o que é Betânia? Era uma espécie da continuidade do Recreio, que foi dividido em outro bairro, chama-se Betânia. Aquele caminhozinho que seguia para a antiga escola agrícola. Essa praça, ela já recebeu o serviço para a reforma. Foi ontem que a gente esteve aqui, já fez a cerimônia. A gente espera que seja mais um projeto que fique muito bonito para a nossa cidade. Aqui era o caminho que ia para a escola agrícola, na qual foram criadas várias ruas. as ruas. Está soltado uma parte, eu espero que ele dê continuidade também no trabalho de desfaltamento. Muitas ruas aqui foram calçadas em paralelo epípedo, o que valorizou mais o bairro. E é isso aí, pra frente de Mombasa. a e Obrigado.